Olá pessoal, tudo bom? Professor Charles com vocês mais uma vez na nossa preparação para o Enem. Já estamos aí com algumas das nossas aulas e vamos continuar aí com o nosso projeto do Enem. O que eu vou falar com vocês hoje? Falar um pouquinho de indicadores, falar um pouquinho de pH, falar um pouco de reações químicas. Focando sempre a questão do Enem. Sabemos que as questões do Enem não exigem somente um tópico da química. Nós temos diversas informações. Como eu digo, as questões são questões interdisciplinares, que exigem aquela cautela. Sempre o aluno tem que ficar muito atencioso, ler o enunciado, ler mais uma vez. Fica sempre de olhos atentos. Por quê? Não pode bobear em uma questão. Mas sempre no contexto químico, pode deixar que o professor vai ajudar vocês. Então vamos lá. Nosso primeiro trabalho de hoje, vamos falar um pouquinho de reações químicas e quais são as consequências dessas reações químicas. E logo após esse comentário, após o slide, nós vamos logo em seguida fazer um exercício para tentar verificar os detalhes e assim por diante. Vamos até então a apresentação e verificar o nosso primeiro trabalho do dia de hoje. Vamos lá? Vamos lá sim. Coloquei para vocês aí uma definição de reações químicas. As reações químicas são processos que caracterizam as transformações químicas. São fenômenos que ocorrem aos milhares em diversas situações e condições ao nosso redor. Às vezes percebemos algumas delas, mas muitas vezes não as notamos. Gente, quando se trata de reação química, não podemos esquecer. Toda reação química é representada por uma equação. Nós temos as equações químicas, onde nós temos os reagentes e nós temos os produtos. Não podemos esquecer disso daí. Está ok? Então está lá. Como eu coloquei para vocês uma geral do que vinha a ser a reação química? Existem algumas reações que produzem alguns gases. Então essa questão que eu vou trabalhar com vocês é uma onde aconteceu a produção de um gás, onde esse causou asfixia para algumas pessoas. Vamos até a questão e tentar resolver e sanar isso daí. Vamos lá? Opa, é linho. Se é linho está na tela, vamos fazer exercícios. Vamos lá. Questão número 1, Enem. Isso já caiu no Enem há algum tempo atrás. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Então vejam vocês, essa pessoa fez uma lambança aí, fez uma reação química, colocou lá água sanitária, colocou o que mais? Sabão em pó e colocou amoníaco. Ele colocou bastante, vários reagentes. Isso aí causou uma asfixia. Agora vamos até o enunciado, vamos verificar qual foi o relato desse indivíduo aí. Vamos lá. Ele colocou, ele frisou bem, olha lá. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela, aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Então vejam vocês, teve a linguagem, o relato do rapaz, onde ele reagiu, colocou vários reagentes químicos e obviamente isso aí um gás tóxico. Isso causou, ele mostrou o que aconteceu com ele. Mas qual o objetivo do examinador aqui, o elaborador dessa questão? Ele quer simplesmente, usando termos científicos, termos técnicos, como transferir essa linguagem do acidentado, aí podemos dizer, com a linguagem mais técnica. Então nós temos, obviamente, as alternativas. Vamos analisar uma a uma e verificar qual a mais plausível, qual a alternativa que mais se encaixa usando técnicas, métodos mais científicos. Vamos lá? Olha a letra A. Está assim. O trecho sublinhado pode ser escrito como, olha lá, as substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporam. Gente, evaporar? Toma cuidado com isso daí. Evaporar é só uma mudança de estado. Simplesmente ali, aconteceu o quê? Simples não. Foi trágico o negócio, né? Causou asfixia. Lá o que aconteceu? Não evaporou. Simplesmente teve uma reação química produzindo gases tóxicos. Então é, essa daí acho que não cabe para a situação. Não sei, vamos verificar as demais. Vamos para a B. Vamos ver a B. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. Se foi gases, não é solução aquosa, né? Foi um gás. O próprio enunciado nos mostrou que formou gases. Não solução aquosa. Essa daí eu estou descartando, tá? Essa eu já posso tirar. Agora, quanto à primeira, a letra A, vamos deixar e discuti-la. Vamos lá. Letra C, olha lá. As substâncias, o amoníaco lá que misturaram, o sabão em pó, a água sanitária, sofreram transformações pelo contato com o oxigênio no ar. Gente, elas, foi simplesmente pelo contato. Eu sei que o oxigênio é imprescindível para muita coisa, para uma combustão, por exemplo. Mas devido a só a presença do oxigênio. Isso daí não foi isso que causou todo o transtorno, tá? Então eu estou descartando essa daí, porque não é somente por causa do oxigênio. Vamos para a próxima letra. Letra D, tá lá. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Eu acho que essa é a mais viável, tá ok? É a mais viável. Mas eu vou com certeza voltar até o trecho e tentar encaixar essa daí. Eu vou só verificar aí. Até agora, a A e a D estão me ajudando aí. Vamos verificar a letra E. Com a mistura, houve transformação química, evidenciada pela dissolução de um sólido. Gente, dissolução de um sólido? Não foi isso que aconteceu, né gente? Então, tá estranho esse negócio aí. Vamos lá verificar só o enunciado e fazer essa devida comparação. Olha lá, só voltando no enunciado, vejamos. Então tá lá, eu tenho que trocar esse trecho por um texto mais científico, né? Mas usando uma linguagem química. Então tá lá, a mistura ferveu. Ferveu tá meio estranho, né? Linguagem meio popular. E começou a sair uma fumaça asfixiante. Eu disse a vocês que a A poderia. Vamos ver? As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram. Elas não evaporaram, gente. Não teve evaporação da situação. Mas a D, eu acho que cabe certinho a isso, tá? Olha lá, olha a D. Com a mistura, houve transformação química legal, que produziu rapidamente gases tóxicos. Foi isso que o rapaz tinha dito pra gente lá, não é? Não podemos, tem que tomar cuidado com isso daí. Então, eu acho que a resposta... Eu acho ou não? Tenho certeza que a letra D fica um termo mais científico, mais técnico, né? Onde nós podemos evidenciar com uma resposta adequada. O que o exercício exigiu, então? Simplesmente usar termos técnicos e tirar a linguagem popular. Esta que foi a jogada do exercício, tá? Com isso, vamos ter aí como resposta a letra D, né? Temos a letra D que ficou lá. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Tá, gente? Então, veja. Nós fizemos simplesmente uma questão onde fala de reação química com produção de gases, tá ok? Reação química com produção de gases. Simples. Vamos agora pro nosso próximo assunto. Próximo assunto de hoje, vamos falar um pouquinho de indicadores ácido-base, tá? Indicadores ácido-base. Muito importante. Como eu sempre digo, a química é uma ciência aplicada, envolve vários conceitos. Eu não tenho que ficar decorando conteúdos. Eu tenho que ter um conhecimento amplo, onde a junção de tudo isso vai nos fortalecer para a resolução de exercícios, que é o que o Enem está exigindo, né? E o Enem é uma prova, eu acho que um pouco mais tranquila perante a um vestibular, tá? Só que exige bastante cautela, observação e muita atenção dos alunos, tá ok? Então vamos agora pra discutir. Vamos até a tela verificar agora o que vem a ser esse tal do indicador. Vamos lá? Opa! Tá lá, ó. O menininho apareceu lá, nós temos informações. Tá lá. Solução de fenofitaleína. Essa solução é um indicador sintético que ao se dissolver em água, se ioniza originando íons. Beleza. Os íons liberados são o H⁺ e o OH⁻. Cátion hidrogênio e OH⁻ é a hidroxila. Não podemos esquecer disso. Que estabeleceram um equilíbrio em meio aquoso. Quando se adiciona fenofitaleína em uma solução incolor, esta, ao entrar em contato com uma base, uma solução alcalina, ou um ácido, muda de cor. Por exemplo, se adicionarmos solução de fenofitaleína em um meio ácido, ela fica incolor. Por quê? Pois o aumento da concentração de íons H⁺ desloca o equilíbrio. Por outro lado, se o meio for básico, a solução de fenofitaleína se torna rosa, fica um pouco rosada. Rosa claro, rosa escuro, tá ok? Então vamos lá. Gente, nós verificamos o seguinte, que essas informações estão nos mostrando que fenofitaleína, como é que funciona. Eu pego lá a solução, seja ela qual for, pode ser uma solução alcalina, pode ser uma solução ácida. E quando você coloca uma gotinha dessa tal fenofitaleína, que é o indicador ácido base, o que ele faz? Em meio ácido, ele permanece incolor, óbvio, né? Uma solução incolor. Agora, se por acaso a solução for alcalina, ela fica o quê? Ela muda de cor, ela fica rosa, tá ok? Aí foi só para introduzir aí, dar uma geral no que nós vamos discutir no exercício agora, tá ok? Então vamos lá no exercício, vamos resolver o exercício. Olha lá, questão 2. As informações a seguir foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. Tá lá. Nós temos lá, né? Não cabe nós ficarmos lendo tudo isso daí, mas vejam vocês. Estou na água mineral natural, nós temos a composição química. Interessante o Alu ficar sempre atento nessa nomenclatura, nessa especificação. Eu tenho lá, composição química provável em miligramas por litro. O que ele quer dizer? A cada um litro de água, nós temos esses valores em miligramas de quem? De sulfatos, carbonatos e assim por diante. Ah, eu quero que você dê uma atenção especial, gente, tá? Dê uma atenção especial nesse último elemento químico aí, o vanádio, tá ok? Fique esperto com ele. Esse vanádio aí vai ajudar a resolução do exercício, tá ok? Continuando lá, ó. Continuando o nosso enunciado. Características fisico-químicas, tá lá. pH, opa, já falamos de pH aí em aulas passadas, né? O índice de acidez lá, né? O potencial hidrogênio único. Então, o pH a 25 graus dessa substância aí que nós falamos, dessa água mineral, tudo isso está no rótulo, gente. Tá lá, ó. O pH dela é 10. A temperatura da água na fonte é 24, né? 24 graus Celsius. A condutividade elétrica, tá lá, 4.4 a 10 a menos 4 ohms por centímetro. E resíduo de evaporação a 180 graus, 288. Classificação desta água. Ela é alcalino-bicarbonatada, fluoretada, vanádica. Hum, vanádica. Gente, vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar um conceito de pH. Lembra comigo? pH de uma substância 7 é uma substância neutra. De 7, entre 7 e 14 é uma substância alcalina, uma substância básica. E aquele pH entre 7, entre 7 e 0, podemos falar que é uma solução que é ácida. Toma cuidado. Eu já falei isso uma vez e volto a repetir. Quanto mais próximo de zero, subentende-se que a substância é mais ácida, tá? Toma cuidado com essa informação. Então vejam vocês. Temos as informações. Percebeu que o enunciado foi carregado. Típico exercício de Enem. Agora, vamos dar continuidade na leitura e verificar o que está solicitando aí no nosso exercício. Vamos lá. Indicadores ácido-base são substâncias que, em solução aquosa, apresentam cores diferentes conforme o pH da solução. O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam a temperatura a 25 graus Celsius. Tá lá. Então o que nós temos? Um quadro onde nós temos que verificar o seguinte. Olha lá, nesse quadro foram colocados alguns indicadores, né? Azul de bromotimol, vermelho de metila, fenofitaleína, alaranjado de metila. E percebam vocês como é que vai ficar a coloração, né? A coloração dessa substância em meio ácido e meio básico. Então percebam vocês. Olha lá. Ele colocou uma escala geral. Só por exemplo aqui. O azul de bromotimol em substâncias que tem pH menor ou igual a 6, ela vai ficar amarela. Agora o azul de bromotimol, quando você pinga na solução e quando o pH da substância ficou maior ou igual a 7.6, ele fica azul. Perceba que tem essa mudança. Existem esses indicadores. O aluno precisa ficar decorando isso. Não, sempre nós temos uma tabela de referência. Não podemos esquecer disso. Tá ok? Aí nós temos essa tabela lá, conforme enunciado. Olha que carregado. E vamos continuar. Olha lá. Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as com água de torneira. O pH dessa água aí, dessa pessoa inescrupulosa, o pH dessa água fica entre 6,5 e 7,5 para serem vendidas como água mineral. Então, vejam vocês. Então, vejam vocês. Certa pessoa pegou água, colocou numa garrafa qualquer lá e colocou lá com aquele pH entre 6,5 e 7,5. Olha o restante. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na água mineral fraudada, a temperatura de 25 graus Celsius, digo, a ambiente, né? Gotas do quê? Aí eu tenho lá várias combinações. Azul de bromotimol com fenofitaleína, alaranjado de metila, de acordo com aquela tabela que nós verificamos anteriormente. Tá? Aí nós pensamos o seguinte. O que nós temos que fazer? Qual vai ser a solução disso daí? Tá? Então, vejam vocês. Eu fiz um comentário aqui no monitor e eu queria falar com vocês. Então, tá lá. O que eu tenho que fazer? Preste bem atenção e eu vou fazer uma tabela de correlação. Tá lá assim, ó. O indicador azul, eu até frisei, azul de bromotimol, torna azul soluções aquosas com pH maior ou igual a 7,6. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Olha lá, ó. Eu falei pra você. Vamos ver na tabelinha? Olha o azul de bromotimol lá. O azul de bromotimol, ele falou mesmo. Olha lá, ó. Ele fica azul com pH de cima de 7,6. Hum! É isso que lá no enunciado tá nos mostrando. Então, vejam vocês. Olha lá, ó. Olha que interessante. Lembra? A água fraudada, ela tem um pH entre 6,5 e 7,5. Quer dizer que o 7,6 tá acima de 7,5. Então, isso tá legal. Tá ok? Tá legal. Então, vejam vocês. Olha lá, ó. Olha. Assim, a água fraudada não ficará azul com este indicador. Hum, legal. Outro comentário. A fenofetaleína faz com que soluções aquosas de pH menor ou igual a 8,2 permaneçam incolores e com pH maior ou igual a 10. Fiquem vermelhas. Assim, também permite comprovar aquela fraude. Só, elencando, se você voltar até o quadro, tá? Você vai verificar naquele quadrinho dos indicadores, essa segunda opção da fenofetaleína é plausível também, tá? Então, nós temos que ficar esperto aí com essa situação. Com isso, usando esses indicadores, nós vamos simplesmente descobrir qual que é o pegador. Então, qual que é o objetivo do exercício? Era exigir do aluno o quê? Atenção. Verificar qual o indicador, né? Qual o indicador ideal para você verificar se a solução está dentro daquele padrão, dentro daquela faixa de pH, conforme fora descrito lá no enunciado do exercício, tá? Com isso, o que mais se assemelha aí, de acordo com nossos comentários, nós temos aí como resposta usando o azul de bromotimol ou a fenofetaleína, isso simplesmente vai nos ajudar a descobrir a tal fraude. As outras combinações de respostas, com certeza, não vai encaixar na situação. Eu não vou gastar tempo verificando uma por outra, tá? Mas, com certeza, essas nossas aulas, nós temos tudo no nosso site, tá? Ao fim dessa aula, eu vou passar o site para você certinho. E você pode fazer uma análise mais apurada, caso você queira, tá ok? Então tá lá, fica como resposta A para essa questão e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Olha quem tá lá. Esse menininho apareceu, mais um exercício. Vamos lá. Questão número 3. Então vejam vocês, tá lá. As seguintes explicações foram dadas para a presença do elemento vanádio, lembra que eu falei do vanádio lá anteriormente? Na água mineral em questão. No seu percurso até chegar à fonte, a água passa por rochas contendo minerais de vanádio, dissolvendo-os. O quê? Vamos verificar de novo essa alternativa. Tá lá, ó. Essa é a primeira afirmação. No seu percurso até chegar à fonte, a água passa por rochas contendo minerais de vanádio, dissolvendo-os. Guarda essa informação. Vamos para a 2. Na perfuração dos poços que levam aos depósitos subterrâneos da água, utilizaram-se brocas constituídas de ligas cromo-vanádio. Vamos ver a terceira. Gente, considerando todas as informações do rótulo que nós vimos anteriormente, pode-se concluir que apenas a explicação 1 é plausível, a explicação 2 é plausível e assim por diante. Temos aí várias afirmações. O que nós temos que fazer? Simplesmente verificar qual que é a mais ideal, se é a 1, a 2 ou a 3. Eu coloquei para vocês aí no monitor, fiz um comentário geral sobre a questão e vamos até lá. Vamos verificar qual que é a resposta mais ideal de acordo com a situação, obviamente comparando com os dados da tabela, da tabela do rótulo da água mineral. Lembra que no início eu falei para vocês, toma cuidado com esse vanádio aqui, toma cuidado com esse vanádio aqui, é isso que nós temos que ficar de olho. Então vejam vocês, olha lá o comentário. Eu coloquei assim, apenas a explicação 1 é satisfatória. Por quê? Pois a água tem como característica principal ser o solvente universal. Toma cuidado, dissolve muitas substâncias. Esta é uma linguagem de livros, conceitos que nós temos aí em livros, mas toma cuidado com esse negócio de universal aí, tá? Dissolve muitas substâncias, mas vamos aproveitar a situação, já que você gosta assim e vamos falar. Então tá lá. A água tem como característica principal ser o solvente universal, dissolver várias substâncias, né? E se aceitássemos a 2 como plausível, deveríamos ter também cromo como composição química da água. Logo, lembra, eu não tinha cromo lá no início, simplesmente eu tinha o vanádio. E de acordo com as informações e com as alternativas, ele está dizendo que o cromo também tinha. Então, você percebeu que teve uma controvérsia? Então olha o comentário que eu coloquei para vocês aí, tá ok? Olha lá, e eu coloquei também que em águas minerais naturais não há créscimos de compostos químicos, salvo quando é constante no rótulo de apresentação do produto. Como vemos, por exemplo, nas águas minerais naturais gaseificadas artificialmente, né? Nós não temos lá, quando você compra uma água, você tem água com gás e tem água sem gás. E lá é informado isso para você, tá ok? Aí o que mais? Com isso, gente, olha lá, fica plausível. Aí o quê? Que a explicação 1 é a ideal da situação, tá? Porque a 2 está tendo aquela controvérsia do cromo. Não podemos tomar cuidado, tem que tomar cuidado com isso daí, tá ok? Então tá lá. Essa questão, então, fica como alternativa A. Então vejam vocês, o que nós discutimos aí nessa questão? Como eu digo, essas questões do Enem exigem atenção, tomar cuidado com esses detalhes, com as informações, sempre ficar de olho, né? Você viu, eu usei o rótulo da água, da garrafa de água mineral como artifício. Eu falei assim, pô, tem que ficar esperto com isso daí, tá? E dentro dessas informações fizemos algumas comparações. Lembra? Eu não tinha cromo lá na minha ilustração, não tinha? Então, o que eu desse? Ele colocou a situação lá falando que o cromo faz parte. Então, a resposta A lá ficou a ideal devido aos dados do rótulo lá que nós tínhamos, tá ok? Então tá lá, foi mais uma questão que nós resolvemos. Então, turma, como eu disse pra vocês, né? Vamos ficar aí sempre atentos com essas informações. O que nós falamos até agora? Discutimos um pouco sobre, falamos de indicadores ácido-base. Você percebeu que tem lá aqueles, o clássico que sempre, todo aluno acho que já viu isso aí na sua escola. Sempre você verificou. E se não viu, memoriza aqui o que o professor vai falar. Fenofetaleína é um dos principais que nós temos. É o clássico. Todo mundo conhece fenofetaleína, tá? Por exemplo, como é que eu posso fazer? Na sua casa, se você tiver lá, se por acaso você tiver um ácido acético, isso é uma substância que tem no vinagre lá na sua casa, é um doce. Simplesmente, se você com certeza colocar lá, geralmente vinagre e esses incolores, eu posso dizer, tá? Se você colocar algumas gotinhas da tal fenofetaleína, ele vai permanecer incolorzinho. Mas, se eu coloco já numa solução alcalina, uma solução básica, o que vai acontecer? Ele vai mudar de cor. Ele vai ficar de que cor? Vai ficar rosa, lembra disso? Vai ficar um pouco rosinha, tá? Então, é uma informação de super importância que nós temos que ficar esperto com isso daí. E, frisando bem, cuidado, sempre analisando, olhando, verificando os detalhes, sempre ficando atento às devidas informações. Tudo isso que eu discuti com vocês hoje vai estar no nosso site, tá ok? E é interessante porque às vezes o aluno, pô, acho que faltou, eu queria verificar mais uma vez. Não tem problema. É só você fazer o seu cadastro simples lá no site, tá? Nosso site é www.acerteosponteiros.com.br. Você faz o seu cadastro simples, como eu havia dito, né? E você pode acessar e verificar todos esses detalhes, tá? Essas informações que nós necessitamos e fazer essa devida revisão, retomar e assim por diante. Tá ok? Então, gente, obrigado pela sua atenção, tá? Ficamos aí com mais uma aula. Estou torcendo por vocês e acompanhem certinho as nossas aulas. Obrigado e até a próxima.